O papai era a casa da minha mãe, minha mãe mora ali, não tá aquele pé de abacateiro ali do lado Com essa camisinha aqui, fazer uma arte pra ver se eu racha a cara aqui, andar de costas Não é profissional, não é nada Aí tá registrado O carro aí tá registrado O celular não é ruim, rapaz Vou andar só um pouquinho, só não vou riscar não, só vou achar cara Tchau Nem que ganha like, mas eu tô cegado de rachar a cara É isso aí mesmo, ó a forcinha pra nós aí Olha que lugar bonito, ó As montanhas lá Alô, até o próximo E aí E aí E aí E aí E aí E aí